Tem um grupo de memórias na máquina, elas executam um papel importantíssimo Vou pegar aqui como exemplo, por exemplo, uma placa mãe Vou pegar como exemplo, na placa mãe, um software embutido Que vai fazer o startup, por exemplo, do sistema Ele vai analisar, por exemplo, alguns dispositivos, se estão funcionando ou não Vai fazer um teste, é isso? E que naturalmente também tem um software ali dentro que busca Vamos utilizar um padrão mais antigo, MBR, qual é então o bootloader Carregação personal, tá? Estou só usando exemplos Então o que acontece? Imagine que esse computador, ele pode ficar um bom tempo desligado E quando eu ligo ele, adivinha? Pou, show de bola, ele está lá funcionando, carregou tudo Esse software, ele persiste, ele é persistente É persistente a falta de energia Imagine você que você tem um sistema embarcado, um Palm OS Que fica com pilha, sem pilha E aí, quando você põe a pilha, e aí, cadê o sistema operacional? Na memória Resistente então a falta de energia Ou seja, persistente na máquina E naturalmente nós temos vários tipos de memórias Desse tipo Desde a ROM E flash Vamos passar aqui rapidamente Que sobre, por essas memórias Sobre essas memórias Que eu não estou sobre nenhuma aqui Só tem o que? Mosquito nesse estúdio Galera É, lutado de mosquito nesse estúdio aqui Teve o sofrimento do professor aqui Para gravar um vídeo, cara Tem que lutar contra mosquitos Uma memória, por exemplo, somente leitura ROM Não tem um padrão permanente de dados O que não pode ser mudado Não sei se é da época de vocês Eu costumo dizer para meus alunos Que isso aqui é o bolachão O bolachão era um vinil Ou seja, pensa assim Quando os caras faziam um vinil Lá na fábrica Na produção, na linha de produção Eles tinham um molde Um molde Que ele fazia a impressão do vinil Certo? Olha que interessante Naquele momento Aquele molde foi construído Para fazer aquele disco Tudo mais Tinha disco grande Disco menor É isso? Ele foi feito aquele molde ali Para ter uma ROM Eu preciso construir fisicamente esses moldes Eu vou colocar as pá dupla agora, tá? Eu estou simplificando muito a explicação Ou seja Todo o artifício da fábrica De uma ROM Tem que ser feita baseada, então Nos dados que vão estar lá dentro Então uma ROM É não volátil Legal Porque a fábrica chumba isso Na própria memória Ou seja Nenhuma fonte de energia é necessário Lógico Porque está lá Na memória chumbado E naturalmente A ROM Ela tem funções Muito específicas De sub-rotinas de biblioteca Frequentemente utilizadas ali Por exemplo Em um firmware Programas Do sistema embutido Como um palm OS Como um embarcado Como uma placa Por exemplo Que executa alguma operação É um mini sisteminha ali dentro Tabelas de funções Em geral Para servir de dados Para alguns programas Baseado no hardware Veja que são memórias Muito otimizadas Para o hardware Beleza? O hardware não muda, né? Você não vai lá pegar a máquina de solda E ficar tirando as pecinhas E colocando outras pecinhas Tira pecinha Coloca outra pecinha Não é assim, né? Então valeria a pena sim Eu só tenho que tirar a minha cabeça Daí de baixo Valeria a pena sim Você fazer um tipo de memória desse Só que é um Um circuito integrado Com dados gravados Fisicamente no chip E imagina-se que o processo De produção é o que? Caro ou barato? É caro pra caramba, mano Você tem que construir Praticamente Os equipamentos Que vão fisicamente Chumbar essas coisas Para um software De um firmware Por exemplo E aí naturalmente Imagine que há um problema O que você vai ter que fazer? Muda a linha de produção Então A etapa de inserção de dados Inclui um custo fixo E é muito grande E não há espaço Para erro, cara Não tem como corrigir isso aí Não tem como corrigir Até os que já foram feitos Não tem como corrigir Não estou nem dizendo Que foi chumbado na placa-mãe ainda Nem foram soldados Descobriu, fizeram um lote lá De 10 milhões Descobriu que tinha um erro Nos dados que estavam ali dentro Não pode usar E aí é difícil O que vai acontecer? Vai jogar fora Vai fazer outro Vai ter uma linha de produção, inclusive Então as ROMs Elas tendem a ser Caríssimas, caríssimas, caríssimas Agora imagine o seguinte Olha uma evolução para isso Eu costumo dizer Que essas memórias De valores estáticos Persistentes Elas Elas São uma evolução Na minha ideia aqui Imagine a possibilidade De eu criar Esta gravação Não por hardware Fisicamente Mas Em um Semicondutor Muito complexo Que naturalmente Ele é capaz de resistir A falta de energia E eu consigo fazer isso Via programação Nasce a ideia Do P De programação Uma ROM programada Não volátil Então eu faria As EPROMs genéricas De fábrica Todas genéricas Sem nada Eu faço Os 10 milhões E aí eu passo Por um processo Industrial De colocar elas Vamos colocar assim Uma board E a máquina Coloca no board E faz uma programação Nela E tira ela E testa ela E cospe na caixinha Entenderam? Então dois procedimentos Escreve Coloca no outro lado Testa E joga na caixinha Então A minha programação Eu conseguiria fazer Em cima Da PROM O processo de gravação É realizado E pode ser realizado Apenas Uma única vez Pelo fabricante Do chip Mas pelo menos Ele não tem que fazer Um parque computacional Para isso Ele faz Genérico O chip E grava Uma única vez Eletricamente Só que mesmo assim Ainda há um problema De essa Uma única vez E aí vem as E PROM E PROM Então é uma PROM Que eu poderia Por exemplo Apagar Resolveria O problema Da anterior PROM Que eu só gravo Uma vez Que resolveu O problema Da ROM Que é caro Entenderam? A ROM É caro É físico Não dá para pagar Ok? A PROM É mais barato Mas também Grava apenas uma vez Aí PROM Eu conseguiria pagar Então aqueles Dez Milhões De Memoriazinhas Que eu caguei no saco Tá? Literalmente Eu posso voltar Para a linha De produção E apagar Elas Entenderam? Ambas as anteriores A PROM E a EPROM Eu não Tenho margem Para erro A EPROM Eu teria uma margem Para erro Então eles criaram Por isso que eu coloquei A imagem A possibilidade Através de Um espectro De ultravioleta Naquele 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 módulo De memória Ali Apagar O que está lá E naturalmente Eu poderia Assim como a PROM Eletronicamente Gravar Novamente Olha que legal No entanto Antes de uma operação De gravação Todas as células De armazenamento Precisam ser apagadas Para retornar Ao estado Inicial E isso é feito Com a luz ultravioleta Então Isso é um problema Eu pego o chip Lá Virgenzinho Adivinha? Eu tenho que passar Pela Ultravioleta Fazer a gravação Testar Bola pra frente Pô Beleza Pelo menos Se eu fiz merda Aqueles 10 milhões De memórias Voltam E eu refaço Essa gravação Mas vou ter sempre Esse procedimento Apaga Escreve Testa Cospe na caixinha Olha como estamos Evoluindo Só que qual o problema Imagine você Uma pessoa comum Ter Um No seu Laboratóriozinho Um Equipamento Com radiação ultravioleta Caracas Pra uma manutenção Ali Rápida Em Uma Uma Especializada Em Cara É muito complexo Ainda E aí Eles vão lançar A I E Pronto Imagine de eu substituir Essa possibilidade De eu apagar Por radiação ultravioleta Apenas Mandando um sinal Eletrônico Pra ela Então Memória Somente Leitura Tá Programável E apagável Eletricamente Beleza Por que somente Leitura Se eu posso gravar É porque O cotidiano Dela É de somente Leitura Você faz a gravação Uma Duas Três vezes Na vida Esse computador Tá 30 anos lá Foi feito uma ou duas vezes A gravação só Então assume-se Que O livro assume Que é somente Leitura É um tipo de Memória Persistente O correto Seria chamar Uma memória Persistente Programável E apagável E apagável Eletricamente Pegou a jogada E naturalmente Essa é uma memória Principalmente De leitura Pode ser Gravada A qualquer momento Sem apagar O conteúdo Anterior E naturalmente Eu não preciso Também De um equipamento De ultravioleta Então isso aqui Ajuda pra caramba A operação De gravação Leva muito mais tempo Do que a operação De leitura Não tem problema Se você faz Aí na sua oficina É coisa de De minutos Tá Mas o que acontece Cara É um É um tempo Pra uma Pras fábricas Nem tanto Esse aqui Da ultravioleta É um procedimento Demorado Tem que ter Na linha de produção Muitas Muitas linhas Em paralelo De produção A EEPROM Combina a vantagem De não volatilidade Com a flexibilidade De ser Atualizável No local Onde você está Naturalmente Usando uma linha De endereçamento Do barramento E a apagaria Então eu poderia Fazer um software Que atualiza Dados da placa-mãe Sem precisar De abrir a máquina Com o equipamento De ultravioleta Pra apagar ela Pegou a jogada Muito mais fácil Bom, mas o que Naturalmente É muito utilizado Hoje Até Com vantagens De tamanho Velocidade É a memória Flash Inclusive Você vai ter Pendrives Memória Flash Você vai ter Hoje Sistema secundário De armazenamento Embutido já Praticamente Lá dentro Do teu gabinete Que são Memórias Flash Então outra forma De ser Condutor É a memória Flash A memória Flash É intermediária Entre a EEPROM E a EEPROM Tanto no custo Quanto na funcionalidade Assim como na EEPROM A memória Flash É apagada Com tecnologia Elétrica Uma memória Flash Inteira Pode ser apagada Em um ou alguns segundos O que é muito mais rápido Que uma EEPROM A EEPROM É mais lenta Então ela é mais rápida Que uma EEPROM E ela Eu posso utilizar Comandos elétricos Para apagar ela EEPROM Então ela é Um intermediário Ali De De coisas positivas Além disso É possível apagar Apenas um bloco De memória Por vez Em vez de apagar Toda a memória Então na EEPROM Por exemplo Você tinha que Apagar tudo Enquanto na EEPROM Você poderia Apagar parcialmente Isso é importante Imagine que você Quer apagar O teu disco No caso Desculpe A sua memória Interna Flash Você não precisa De apagar toda Você pode apagar Por blocos Então a memória Flash Ela vai ser Muito aplicada E eu vou falar Para vocês É o futuro O futuro O futuro é Mais memória Flash Mais memória Flash Até localizar Uma tecnologia Melhor Os discos rígidos Serão todos Substituídos Com o passar do tempo E isso é Normal No próximo vídeo Eu vou falar Da lógica do chip Como é preparado O chip Até lá Eu vou falar